Olá pessoal de metodologia, tudo bem? Já vimos nessas duas primeiras semanas o conceito de medições, toda a parte histórica sobre medições, sobre incertezas. Na semana 2 vimos a parte de régua graduada e trenas, fizemos o nosso primeiro experimento realizando medições, executando desenhos técnicos e iremos agora para a semana 3 estudar um dos principais instrumentos de medições da mecânica que é o paquímetro, em seguida veremos o micrômetro. E para isso peço para que vocês fiquem atentos com relação aos exercícios, não deixem para a última hora para fazer as atividades, aproveite aquela semana que você estudou aquele assunto, já realiza o exercício e poste o exercício inclusive a sua dúvida se houver, para que possamos estar tirando a dúvida de vocês. Espero vocês na semana 3. Um abraço!